Jack John, o turbinado do piseiro Sai desse passado, volta pro presente O que fiz errado já ficou pra trás Deixa de orgulho, vem cuidar da gente Se eu fui inconsequente, hoje eu não sou mais Se eu pudesse trocava BRG Mudava os dados do meu CPF Tocava de nome só pra você ver Esse cara agora te merece Eu vou te dar a senha do meu celular Pode administrar o meu WhatsApp Faz qualquer coisa pra você voltar Pode ler, pode enviar quando chega a mensagem Eu vou te dar a senha do meu celular Pode administrar o meu WhatsApp Faz qualquer coisa pra você voltar Pode ler, pode enviar quando chega a mensagem Só não me deixe mais nessa saudade Jack John, o turbinado do piseiro Sai desse passado, volta pro presente O que fiz errado já ficou pra trás Deixa de orgulho, vem cuidar da gente Se eu fui inconsequente, hoje eu não sou mais Se eu pudesse trocava BRG Mudava os dados do meu CPF Trocava de nome só pra você ver Esse cara agora te merece Eu vou te dar a senha do meu celular Pode administrar o meu WhatsApp Faz qualquer coisa pra você voltar Pode ler, pode enviar quando chega a mensagem Eu vou te dar a senha do meu celular Pode administrar o meu WhatsApp Faz qualquer coisa pra você voltar Pode ler, pode enviar quando chega a mensagem Só não me deixe mais nessa saudade Só não me deixe mais nessa saudade Jack John, o turbinado do piseiro Só não me deixe mais nessa saudade Eu vou te dar a senha do meu celular Então continuo, vou te dar a senha do meu celular